No vídeo de hoje, você verá a história de um homem que sempre confiou na esposa. A mulher com quem dividia risos e sonhos por cinco anos. Mas o iPad que ela deixou para ser formatado revelou mais do que dados. Uma avalanche de fotos e mensagens com seu chefe pintaram uma traição crua. O choque gelou seu sangue e tornou a casa silenciosa e fria. Mas agora, com as provas em mãos, ele decidiu que a dor não passaria despercebida. Ele iria se vingar. Tentei postar isso no fórum de sobrevivência à infidelidade, mas o bot não aceitou. Preciso muito de um ponto de vista. Tenho 32 anos, sou casado com minha esposa de 30 anos há 5 anos, e parece que no último ano ela se tornou uma completa estranha. Ambos já estávamos estabelecidos quando nos conhecemos, e no início parecia que compartilhávamos os mesmos valores. Eu fui para uma faculdade de negócios e fiz um curso técnico muito especializado. Trabalhei em empregos de nível inicial ruins antes de provar meu valor e construir uma reputação em programação, a ponto de minhas referências serem mais importantes do que minha formação. Minha esposa tem um diploma de pós-graduação e trabalha em um cargo de gestão. Isso criou o que na época eu achava ser uma atenção amigável. Logo no início, eu reclamava da gestão intermediária. Via-os como obstáculos entre mim e a conclusão das tarefas. Minha esposa via a gestão intermediária como necessária para direcionar pessoas e recursos. Pessoalmente, eu lidava com uma sequência de gerentes que achavam que desenvolvedores de código eram substituíveis. Eles definiam prazos absurdos, prometiam funcionalidades a clientes, e causavam aumento do escopo dos projetos. Sempre que eu contava a ela sobre as novas ideias idiotas do meu gerente, ela sempre ficava do lado dele. Nota, ela nunca o conheceu. Ele vê coisas que você não vê, ela dizia. Depois de cerca de um ano de namoro, aprendi a não contar a ela sobre meu dia de trabalho, a menos que envolvesse dias de folga ou aumentos. Sempre senti que ela guardava um certo ressentimento pelo fato de eu não ter voltado para a faculdade para fazer um curso de quatro anos ou um mestrado. Ela pressionou sobre isso no início do namoro, mas quando expliquei sobre os empréstimos e dívidas, ela desistiu. Quando nos casamos, ambos estávamos praticamente sem dívidas. Como mencionei, também tínhamos uma renda próxima. Há cerca de dois anos, comecei a trabalhar para uma empresa onde o dono falava diretamente comigo. Ele via valor em mim e no meu potencial. Agora, eu ganho 50% a mais do que minha esposa, e meu gerente trabalha bem comigo. Embora não seja um líder técnico, ele incorpora o que um mestre gerente deve ser. Eu diria que ele sabe como não atrapalhar, mas isso soa como se fosse algo adversarial. Ele é um ótimo supervisor. Os primeiros quatro anos de casamento foram bons, no geral. Eu não reclamava da forma de trabalho dos meus gerentes, e ela não me pressionava a gastar milhares em um diploma. Nós nos divertíamos, saíamos em encontros várias vezes por mês, compartilhávamos hobbies, cozinhávamos juntos, liamos livros juntos, e assistíamos a filmes juntos. Quando veio a primeira quarentena, ambos começamos a trabalhar de casa. Nossa casa é ótima, com três quartos sobrando caso tivéssemos filhos. Um já era um escritório para mim, e quando a quarentena começou, transformamos o segundo em um escritório para ela. Ambos trabalhávamos remotamente, mas tínhamos filosofias bem diferentes sobre isso. Eu me levantava, preparava o café da manhã, tomava banho, fazia barba, vestia um terno, e entrava no meu escritório. Detesto ternos e gravatas, mas isso me colocava no estado mental de ok, é hora de trabalhar. Minha esposa, no entanto, saía da cama, tomava café, escovava os dentes, colocava uma camiseta e uma calça de moletom e ia para o escritório com o iPad para jogar Candy Crush entre os e-mails. Acho que eu via como trabalhar de casa e ela como trabalhar de casa. Divago É estranho como a proximidade pode criar distância. Ela tinha várias reuniões por dia, e eu sabia porque ela mantinha a porta aberta e eu conseguia ouvi-las. Eu tinha apenas uma reunião por dia, de metodologia Scrum, e era curta. Eu fechava a porta para a minha. Há cinco meses, ela disse que se sentia insultada pelo fato de eu fechar a porta para a reunião diária. Expliquei que era para ter paz e manter o foco no trabalho. Ela disse que parecia que eu estava escondendo algo. Tentei manter nossos hobbies juntos, mas ela os descartava dizendo, Já nos vemos o dia todo. Deveria ter insistido, mas não insisti. Tratei a quarentena como temporário, e talvez eu não devesse ter feito isso. Ficou muito pior quando a empresa dela começou a reabrir parcialmente o escritório. Ela se apressou para fazer parte dos 50% que voltaram a um escritório reorganizado para o distanciamento social. Não há culpa, eu também sentia falta de trabalhar no escritório, mas minha empresa ainda não reabriu os escritórios, e enquanto eu tiver acesso ao meu ambiente de desenvolvimento, realmente não é necessário. Acho que vários colegas de trabalho dela entraram em sua cabeça. Ela ficava depois do expediente para sair com eles e tomar drinks na casa de colegas. Eu pressionava para saber mais, mas ela se tornava secreta e distante. Ela foi ficando cada vez mais fria. Parecia que eu tinha um colega de quarto e não uma esposa naquele momento. No mês passado, em um fim de semana, ela colocou o iPad antigo dela na mesa e disse, Você pode formatar isso? Quero dar de presente para minha sobrinha. Dei de ombros, já que frequentemente faço esse tipo de coisa para a família e não pensei muito a respeito. Ela foi para mais uma reunião da empresa e liguei o iPad. Talvez minha esposa estivesse ficando muito ousada, talvez ela achasse que eu não verificaria e apenas faria um recete de fábrica. A questão é que eu verifiquei e vi o aplicativo de mensagens dela. Fotos, vídeos, mensagens instantâneas com o chefe dela. Eles estavam tendo um caso há dois meses. Não consigo descrever a sensação nas minhas veias. Foi como se meu sangue virasse gelo. Me lembrou da cena em Equilibrium em que o polígrafo mostra uma linha reta. Copiei tudo, enviei para uma nuvem que uso para projetos de desenvolvimento separados do trabalho e comecei a procurar um advogado. Não a confrontei de imediato porque não sabia o que fazer. A nova sensação no meu corpo era como estar entorpecido e andando na água. Ela não percebeu ou não se importou. Naquele ponto, nosso quarto já estava morto. Éramos apenas colegas de quarto, eu acho. Entrei em contato com um advogado, e ele quis continuar investigando e me disse para ficar calado. Ele sugeriu que eu contratasse um detetive particular e recomendou um bom. Nas últimas quatro semanas, estávamos coletando provas e ele preparava a papelada do divórcio. Seja paciente, ele continuava me dizendo. E minhas veias geladas e a indiferença dela tornaram isso fácil no começo. Ontem, meu advogado disse que a papelada estava quase pronta. Nosso estado é de culpa atribuída, e o detetive tinha fotos, vídeos e mensagens. Era praticamente uma vitória certa. Então, ontem à noite, não sei o que aconteceu comigo, mas o gelo virou fogo. Ela chegou em casa, tarde como sempre, e nem me lembro o que ela disse, mas explodi. Disse que esperava que valesse a pena c****ar com o chefe dela. Ela se tornou amarga, cruel, vingativa. Ela disse que eu não estava lá para ela emocionalmente. Que eu estava apenas deitado em casa o dia todo, mesmo ganhando a maior parte da renda da casa. Que eu não era intelectualmente estimulante, mesmo trabalhando com algo altamente técnico. Disse a ela que eu tinha um advogado e ela riu, riu, e riu muito. Disse que meu blefe era patético. Que não havia como eu deixá-la. Que mesmo se eu me divorciasse, ela ficaria com metade do meu salário. Se eu ficasse com ela, pelo menos teria sexo ocasionalmente, então não deveria estragar tudo. Ela era uma pessoa diferente. Eu disse a ela, isso não é um casamento. Ela riu de novo. Querido, estamos no século XXI. Uma mulher pode ficar com o bolo e comê-lo também. Ela riu mais uma vez e foi para a cama. Mandei um e-mail para meu chefe dizendo que precisava de uma semana para resolver um problema familiar. Ele, claro, concordou. Dormi no sofá do meu escritório. Esta manhã, ela saiu enquanto eu estava me vestindo e só disse não me espere acordado. Fui ao escritório do meu advogado, e ele disse que tinha os papéis prontos. Ele tinha um oficial de justiça com ele e perguntou como eu queria que os papéis fossem entregues. Eu disse a ele. Meu advogado, abençoado seja, riu e disse, é melhor não. Muitos querem fazer uma entrega engraçada ou de vingança, e sempre tento de sua de luz. Juízes não têm senso de humor. Ele explicou como isso poderia me custar pensão ou bens. Não me importei. As palavras dela me queimaram. Queria que ela queimasse de volta. O advogado fez o possível para me convencer a não fazer isso, mas cedeu quando viu como eu estava sério. O oficial de justiça ouviu minha ideia. Ele também riu e disse, você é meu herói. Tive que fazer um pedido especial de algo, com custo extra. Enviei o oficial de justiça para buscar entregar isso, junto com os papéis, no trabalho da minha esposa. O oficial de justiça me contou o que aconteceu quando ele terminou. Ele disse que teve que fazer isso. Ele chegou ao escritório dela com a grande caixa e os papéis. Encontrou minha esposa conversando e rindo com um grupo de colegas e amigos e perguntou seu nome. Ela confirmou e perguntou sobre o que se tratava. Ele colocou a caixa em uma mesa próxima e abriu. Era um bolo, um que você pode personalizar com uma imagem impressa na cobertura. Eu nem sabia que isso existia até esta manhã. A imagem mostrava minha esposa e seu chefe se beijando. Vestidos, mas era óbvio o que estavam fazendo. Com as palavras, aqui está seu bolo. Comam, escritas em glacê acima da imagem. O oficial de justiça colocou os papéis ao lado da caixa de bolo na mesa. Você foi notificada. Ele disse que o que aconteceu em seguida foi um grito alto dela. Pelo menos oito pessoas no escritório viram o bolo. Minha esposa pirou e derrubou a grande caixa do bolo da mesa, onde ela caiu no carpete, mas com a imagem ainda visível. Vários de seus colegas começaram a recriminá-la, e ela começou a chorar e gritar. O oficial de justiça fez uma rápida retirada. Meu telefone explodiu e eu apenas continuei mandando suas ligações para a caixa de mensagens. Não me dei ao trabalho de ler suas mensagens. Ela não voltou para casa, mas a mãe dela me mandou uma mensagem dizendo que ela ia ficar lá por enquanto. A euforia do bolo foi incrível. Mas à medida que as horas passam, estou considerando as palavras do meu advogado agora. Eu estraguei tudo? A atualização 1 Estou sobrecarregado com todo o apoio que recebi na última semana. Ainda estou de licença do trabalho. Meu chefe decidiu me dar duas semanas em vez da uma que eu pedi. Ele é um bom homem. Já dividi nossas economias ao meio. Coloquei minha metade em uma conta em meu nome e mudei o pagamento automático da hipoteca, bloquei créditos, etc. Tudo o que meu advogado me aconselhou a fazer com os fundos da casa. Primeiro, não temos filhos. Segundo, estou fazendo terapia para me ajudar. Encontrei um terapeuta que é experiente em ajudar com infidelidade. O vi duas vezes e estou me sentindo muito mais equilibrado. Ainda há alguns momentos baixos estranhos, mas não se comparam à intensidade das oscilações anteriores. Após o episódio do bolo, definitivamente estou seguindo o conselho do meu advogado em tudo a partir de agora. Ele disse, você pode ser feliz, ou pode estar certo, em relação a seguir seus conselhos, e agora eu entendo isso. Ele me disse que se minha esposa quiser voltar para casa, eu não tenho permissão legal para expulsá-la, mas devo registrar todas as interações com ela. Ela não está mais em casa, ainda está na casa da mãe dela, mas queria vir no sábado para conversar. Meu advogado me disse que eu poderia, mas preferia que, se ela quisesse conversar, isso fosse feito no escritório dele, com o advogado dela presente, assim como ele. Eu apresentei isso a ela, por e-mail, é claro, e ela respondeu que não tinha advogado. Meu advogado disse que, a menos que ela apareça no escritório dele, é melhor ter testemunhas e gravar a reunião. Informei a minha esposa que essa era a minha condição para conversar com ela. Ela realmente aceitou. Então, convidei dois amigos em comum, nós três com nossos celulares sobre a mesa, prontos para gravar. Ela entrou e tentou me dar um abraço constrangedor, mas eu apenas levantei a mão e os celulares começaram a gravar enquanto os quatro de nós nos sentávamos à mesa da cozinha. Ela estava realmente arrependida. Disse que se sentia como se estivesse assistindo a um filme em vez de estar no controle de sua vida, mas era empolgante e emocionante. Ela perguntou se eu queria saber o motivo. Eu disse que realmente não me importava mais nesse ponto. Ela sentiu que me devia a isso e me contou. Ela disse que quando começou a voltar ao escritório quando reabriu, se aproximou muito de três colegas de trabalho mulheres, cada uma alguns anos mais velha que ela, e duas delas eram divorciadas. Ela disse que elas foram se infiltrando na cabeça dela, contando como ela merecia mais do que estava recebendo. Elas a questionavam constantemente sobre sua vida em casa. A líder do grupo aparentemente estava me analisando psicologicamente a partir das histórias da minha esposa. Minha esposa contou a elas sobre meu problema com os gerentes no início da minha carreira, e a líder interpretou isso como se eu estivesse ameaçado por pessoas educadas. A líder disse a ela que eu era um homem submisso e que ela precisava de um homem que tomasse as rédeas na vida dela. Que se eu descobrisse, poderia ter gritado e ameaçado, mas me submeteria. Minha esposa ainda tem seu emprego por enquanto, mas só por pouco. As pessoas que viram o bolo foram minha esposa, as três bruxas, seu amante-chefe, e segundo ela, dois outros colegas de trabalho que estavam no mesmo nível que ela. O chefe imediatamente encerrou o relacionamento, disse a ela que só se comunicasse com ele por e-mail, e que se ela tentasse aparecer em seu escritório sozinha, ele chamaria um colega imediatamente. As três bruxas se voltaram contra ela e a criticaram publicamente por fazer uma coisa tão horrível. Os outros colegas, segundo ela, não queriam se envolver em sua novela. Portanto, não houve denúncias para o RH. Ela disse que as três amigas mudaram de atitude imediatamente, e isso a sacudiu da sua neblina. Ela parecia realmente envergonhada e disse que precisava pedir 5 mil dólares. Fiquei confuso, porque havia dinheiro sobrando na conta dela. Eu deixei claro que ela o tinha. Ela estava morando com a mãe, não tinha despesas significativas. Acontece que a líder e as outras duas bruxas queriam ser pagas pelo silêncio delas. Elas estão fazendo chantagem e deram a ela um prazo, caso contrário, o RH saberia de todos os detalhes escandalosos. Ela estava implorando por ajuda. Eu disse a ela que não havia como voltar ao normal depois disso. Tudo mudaria. Que se ela cedesse agora, seria mais dinheiro depois. Era melhor para ela se denunciar, assim como seu chefe, e suas colegas de trabalho. Isso funcionaria melhor do que passar noites sem dormir esperando o golpe cair. Ela parecia hesitar sobre isso, mas finalmente fez a grande pergunta. E nós? Onde isso nos deixa? Eu disse a ela que não havia nós. Isso acabou, e seria melhor para ela arranjar um advogado para cuidar do divórcio. O melhor que posso fazer é orientá-la sobre como lidar com a situação de trabalho dela, mas ela provavelmente precisará encontrar outra carreira após isso. Eu também disse que ela precisava ir à terapia, porque alguém que pode ir de dar risada na minha cara implorar por ajuda uma semana depois precisa de ajuda para se reorganizar. Ela apontou para o bolo e tudo o que eu disse foi, sim, e estou vendo alguém por causa disso. Ela saiu logo depois disso. Não tenho notícias se ela seguirá meu conselho ou tentará pagar a chantagem das colegas de trabalho. Por que é sempre com as colegas de trabalho? Atualização 2 Primeira semana de volta ao trabalho e meu chefe decidiu informar a todos que poderíamos sair ao meio-dia hoje por causa da Sexta-feira Santa, fim de semana de Páscoa. Estou me sentindo muito melhor. Ainda estou vendo um terapeuta individual, e no fim de semana passado, dirigi pelas estradas rurais para relaxar e vi um criador de cães enquanto passava e fiquei curioso. Parei, ele era um rapaz asiático e tinha uma raça de cães asiáticos que eu nunca tinha visto antes. Ele me contou que eles eram extremamente leais e corajosos. Depois de brincar com alguns deles, estou considerando voltar para comprar um, mesmo que sejam extremamente caros. Acho que se chamam gindos? Minha esposa sempre quis ter um cachorro, mas nunca encontrou uma raça que gostasse. De qualquer forma, minha esposa ainda não se mudou de volta ou fez tentativas diretas de contato, mas ela contratou um advogado. Meu advogado me ligou e disse algo como, aperte o cinto, você vai visitar um terapeuta matrimonial. Eu disse que não queria ver um, o divórcio estava acontecendo de qualquer forma. Ele concordou, mas então disse, normalmente, eu diria a outro advogado para se danar, mas agora eu tenho que te pintar como uma pessoa razoável, então você tem que considerar pedidos razoáveis. É por isso que você deve ouvir seu advogado. Se eu não tivesse segurado minha raiva, teria conseguido ignorar esse pedido. Ele me deu conselhos para essa sessão. Não admita a culpa. Não ceda que falhei em lugar algum. Não concorde com nada, nem mesmo com uma segunda sessão. Apenas participe dessa sessão, e se ainda quisesse me divorciar, responda as perguntas da forma mais neutra possível. Não grite, não berre, não acuse. A visita, se é que se pode chamar assim, foi via Zoom. Eu em casa, minha esposa na casa da mãe dela, e o terapeuta em que parecia ser um escritório. Foi interessante. O terapeuta estava interessado em distribuir culpa. Certamente você pode ver como a distância pode criar necessidade. Eu simplesmente disse, não concordo. São necessárias duas pessoas para criar uma ruptura em um casamento. Sim, ela e o chefe dela. Guardar isso é permanecer no passado. Vocês podem ter um futuro maravilhoso. Comportamentos passados são um bom indicador de comportamentos futuros. Coisas desse tipo. Eu não iria fingir por um segundo que fiz jogos mentais ou rodeie ela, porque não fiz. Eu apenas não me envolvi mais do que precisava. Foram duas horas de minha esposa e do terapeuta apenas tentando me fazer aceitar até 10% da culpa para que ela pudesse dizer, viu, foi culpa de vocês dois, agora vamos reconstruir, ou algo assim. Perto do final da sessão, o terapeuta me perguntou por que eu estava agindo tão frio. Eu disse algo como, você sabia que a infidelidade pode causar o mesmo dano mental que o TEP? Transtorno de estresse pós-traumático? O terapeuta disse, já ouvia algo assim antes, sim. O tempo da sessão estava acabando e eu estava prestes a sair quando minha esposa perguntou se eu estava bom para participar de outra sessão no próximo fim de semana. Eu disse que não achava que era uma boa ideia. Ela então implorou que seria necessário para eu concordar com uma sessão na próxima semana. Eu disse, boa noite, e desconectei. Agora estou apenas esperando para ver qual será o próximo pedido razoável que não poderei recusar, só para que meu advogado possa pintar a imagem de que sou um cara bem razoável que teve um acesso de mau comportamento em vez de um padrão de mau comportamento. Isto nos leva ao fim desta história. O que diabos esse terapeuta estudou? Como que ele tentou dar ao autor 10% da culpa pela traição da esposa? É culpa do autor por a esposa trair e esfregar a traição na cara dele? Esse terapeuta não estava tentando ajudar com um problema. Ele estava tentando fazer o autor aceitar e se conformar com o destino de ser um trouxa sem reclamar. Absolutamente ridículo. O charlatão é tão delirante quanto a futura ex-esposa do autor. A história não teve mais atualizações, mas, tenho certeza que o autor ficará muito melhor sem essa mulher ao seu lado. Vamos para a próxima história. Eu traí meu marido e agora suspeito que ele está vendo outra mulher. Tenho 30 anos e meu marido 27. Eu traí meu marido, ele está lidando bem com isso, mas sinto que ele guarda ressentimento. Sei que fiz algo horrível e nojento, e quando não aguentei mais a culpa, cortei contato com o outro cara e confessei tudo ao meu marido. Ele ficou mais triste e deprimido do que bravo, e eu implorei para ele não se divorciar de mim. Propus aconselhamento, terapia, até permitir que ele tivesse relações com outras mulheres, mas ele não se interessou. Ele disse que queria tentar nos dar uma chance e eu me dediquei a ser a melhor esposa que um homem pode pedir. Eu preparo os pratos favoritos dele, deixo bilhetes carinhosos, e comprei lingerie nova para seduzi-lo. Suas reações são, no máximo, mornas. Ele sorri e me agradece, mas não disse que me ama nem uma vez desde a minha confissão. Ele quase não toma iniciativa de nada, e eu praticamente tenho que me forçar sobre ele, não que ele reclame. Às vezes falamos sobre isso, mas sinto que já perdi o homem que amo. Seu comportamento comigo parece muito artificial e nada muda essa fachada. Eu posso ser brincalhona, triste, brava ou sedutora, e sua reação é sempre um sorriso sem graça e palavras educadas. Ele era muito emocional e sincero antes de tudo isso acontecer. Quero que ele mostre suas emoções verdadeiras comigo, mesmo que me odeie. Eu ainda o amo muito. O que posso fazer para consertar isso? Resumo, eu traí meu marido. Ele não ficou bravo e sempre é gentil comigo, mas sinto que se tornou indiferente a mim. Atualização 1 Ele sabe que eu traí. Não nos separamos e eu implorei para ele não pedir o divórcio e me deixar consertar isso. Ele concordou, mas seu comportamento desde a minha confissão tem sido basicamente de indiferença. Como escrevi na minha última postagem, faço o meu melhor para ser a melhor esposa que ele poderia pedir, cozinho suas comidas favoritas, compro presentes, e fazemos c**** toda noite. Ele apenas sorri e agradece. Ele é gentil e nunca grita comigo, mas sinto sua frieza por trás dessa máscara de cortesia. Duas semanas atrás, ele começou a chegar em casa tarde. Muito tarde. E quando chega, apenas vai para a cama. Perguntei o que está acontecendo, e ele me disse da maneira mais gentil possível que isso não é da minha conta. Ligo para ele quando ele fica fora, e ele atendeu apenas uma vez. Ouvi uma mulher rindo ao fundo. Estou começando a pensar que ele está me traindo de volta. Isso dói muito. Se ele me dissesse, eu ao menos faria o possível para aguentar, afinal, eu mereço isso. Mas ele não me conta nada, apenas me exclui. Uma amiga incomum disse que o viu em um carro com uma mulher que ela não reconheceu, e isso doeu como uma apunhalada no coração. Ela disse que não conseguiu descrevê-la porque usava óculos de sol grandes, mas reconheceu meu marido por causa do seu carro. Eles estavam conversando, mas minha amiga disse que pela posição parecia que estavam de mãos dadas ou que um deles estava tocando o colo do outro. Não sei o que fazer. Se ele está tendo um caso, eu mereço, mas preciso saber. A incerteza está me matando. Devo confrontá-lo? Devo tentar descobrir mais? Não sei por quanto tempo mais consigo suportar isso. Queria que ele ao menos se falasse comigo. Atualização, dois dias depois. Ele me deixou e estava me traindo. Fiz como vocês sugeriram e implorei para ele falar comigo. Ele não queria, mas eu chorei e gritei tanto que acabei vomitando. Ele ficou mais calmo comigo, me ajudou a limpar e conversamos. Perguntei se ele estava me traindo, e ele disse que estava conversando com outra pessoa. Mas não fez nada com ela. Perguntei se era a mulher que minha amiga viu com ele, ele pensou um pouco e disse que não, era outra mulher que ele conheceu um mês atrás no escritório. Perguntei como ele pôde fazer isso, e ele disse que eu tinha dado permissão, mas ele disse que não fez nada além de desabafar sobre nossos problemas e a situação com ela. No entanto, ele fez parecer que estava tendo um caso completo para que eu sentisse o que ele sentiu, especialmente porque, segundo ele, eu negligenciei e deixei claro que estava traindo. Ele disse que estava sofrendo e que eu praticamente esfregava isso na cara dele. Eu disse que não fazia isso de propósito, e ele respondeu que isso era ainda pior, pois significava que eu não me importava nem um pouco. Ele disse que tudo o que fiz depois da confissão não significava nada, e só fez pensar que eu sou egoísta, egocêntrica, e sem respeito próprio. Perguntei se podíamos trabalhar em mim e em nosso casamento, mas ele disse que poderíamos fazer aconselhamento para resolvermos nossas questões, mas que o casamento acabou. Ele disse que não me deseja mal algum e decidiu acabar com a encenação porque não podia mais suportar ver a mulher que ele uma vez amou sofrendo daquela forma. Mas ele disse que eu não sou mais essa mulher que ele amou. Comecei a chorar novamente e ele me abraçou, mas continuou dizendo não quando pedi para tentarmos resolver isso. Perguntei o que ele iria fazer e ele disse que estava se mudando, que já encontrou um novo lugar. Perguntei se ele ia morar com aquela mulher e ele disse que não, mas que ela estava próxima o suficiente. Perguntei como ele podia escolher uma completa estranha que conheceu há um mês em vez da esposa de 5 anos. Ele disse que sua esposa de 5 anos não existia mais, que tinha que escolher entre duas estranhas, e que aquela mulher causou uma impressão muito melhor nele. Eu disse que ele era um tolo e que não podia saber que essa mulher provavelmente o usaria e o deixaria, ele ficou ríspido e disse que ela com certeza era melhor do que eu. Ele disse que não vai dizer às nossas famílias que o casamento acabou porque eu traí, mas que dirá que nos distanciamos e que deixará a casa para mim, desde que eu torne o divórcio tranquilo. Mas se eu tentar complicar, prolongar ou causar qualquer problema, ele vai contar a todos o que fiz e me destruir, e minha reputação. Isso aconteceu ontem e ele já empacotou quase tudo. Não consigo parar de chorar e não acredito que isso está acontecendo. Isso é horrível e injusto. Ora, ora, ora. Se não são as consequências de minhas ações. Não há nada que ela poderia fazer para consertar isso. Ela arruinou seu casamento de forma irreparável. O oposto do amor não é o ódio. É a indiferença. O marido não a ama mais. Ele já se desligou. Ele não fica bravo com ela porque não há nada para ficar bravo. Ele não vai chorar porque não há nada para chorar. Ele já passou pelo processo de luto e está do outro lado disso. E o que ele enterrou durante esse processo de luto foi o relacionamento. E a autora percebeu isso. Só espero que ela se lembre que ela mesma criou esse resultado. E para a autora, que tal da próxima vez não trair? E você? O que achou dessa história? Qual seria seu conselho para a autora? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Muito obrigado pelo apoio e obrigado a todos por assistirem até aqui. E se inscreva no canal.